Oi gente, como é que vocês estão? Espero que estejam aí todos bem, começando aqui mais um vídeo para o canal. Já convido você que é novo, ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal, a deixar aí o seu like, o seu comentário e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilha aí com os amigos, que isso ajuda muito aqui no crescimento do canal. Vídeo de hoje, vídeo de faxina, aquele vídeo que vocês gostam aí para motivar vocês aí do outro lado. E a faxina de hoje é aqui no meu quarto, vou estar dando aquela caprichada, no colchão, no piso, limpar aqui a parte do guarda-roupa, aquelas coisas que a gente sempre gosta de estar limpando, né? Já separei aqui os meus produtinhos que eu vou usar hoje, vou mostrar aqui para vocês e eu espero muito que vocês gostem aí de estar acompanhando. Já estou aqui com os meus produtos separados, aqui tem o vinagre de álcool e o detergente de coco, que não pode faltar, né? Que é para fazer a limpeza do piso, do chão, né? Eu vou estar usando hoje esse desinfetante aqui da Veja, tem só um restinho, ó. Aí eu vou querer usar ele, que é para ver se termina. O lustra móveis, né? Para fazer a limpeza aqui da mesinha e do guarda-roupa. E a minha misturinha de amaciante, água e álcool, que tanto eu uso para fazer a limpeza do colchão, né? Já vou começar, inclusive, fazendo a limpeza aqui do colchão, como também uso para finalizar, para deixar tudo bem perfumado. Então, bora lá começar essa faxina! Vem, vamo, vamo, vamo. Vem, vamo, 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 vamo. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí